Aaaaaaaaah! Eu não acredito! O que aconteceu comigo? Só porque eu vi uma boneca automatizada tão querendo me usar! Ai, meu Deus do céu, qual é? Ai, boneca automatizada! Ai, boneca automatizada! Pronto, eu perdi todos os meus carros só porque eu fiquei rica! A bruxinha do Maurício jogou uma maldição na minha garagem! E cada carro foi pra um canto! Ai, como que eu irei encontrar esses carros? Eu preciso de um herói super rápido e velocista Pra que possa me ajudar, deixa eu pensar Sonic, não É azul e tem muito devagar Ele é azul Ai, meu Deus, quem eu posso pensar mais? Ah, tem o Flecha, aquele lindo e rápido Ele vai romper o barreiro do espaço-tempo E vai conseguir os meus carros Boa, boa, é isso que eu vou fazer Vou ligar pra ele daqui a pouco Mas a gente vai ser atrapalada Prego para todos os meus carros secretos Eita, Prela, essa boneca está em um tanto quanto um caldo grosso Ah, yeah, parece que hoje a cidade está super tranquila A Iris não está enchendo meu saco pra voltar pra casa Levar ovos pra ela cozinhar E, ah, o Kid Flash está trabalhando por mim E eu posso ficar finalmente de folga Já que minha série está falindo de tão ruim que ficou Passou do Savitar, ficou um lixo Uou! Me regenerei rapidão, prontinho Yes! Por isso que eu amo ser o Flecha Ah, 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 ah Meu telefone está tocando Ah, alô? Hi! Ah, Flecha, você atendeu rápido Ah, boneca do Round 6? O que é que você quer comigo agora? Ah, Flecha, eu estou precisando que você quebre um galhão pra mim Que tipo de galho? De uma árvore? Não, 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 não Tipo isso, olha Você conhece muito bem a dona R.A.V.N.A Boneca Bruxinha Ah, a Bruxinha Ravena do Maurício Moura? Essa mesmo Eu preciso que você encontre meus carros que ela explodiu quase praticamente Ela voltou pro mundo os meus carrinhos Ai, caramba, ela separou todos os seus carros E agora você quer que eu colecione todos eles pra te devolver todos juntos? Ah, achei que você era burro É isso mesmo que eu quero, bebê E no final, se você recuperar todos, eu tenho, como que eu posso dizer? Uma recompensa Ah, entendi Tá bom Então, eu vou recuperar todos os seus carros Já que eu sou um super-herói e eu tenho que salvar as pessoas Eu vou atrás dessa tal de bruxinha E eu vou tentar recuperar todos os carros de uma vez só Porque eu tô com fome e eu quero almoçar e eu não tô afim de encheção de saco Seria uma honra, tô cansada já também Tô bem, tô bem, ai Esticada aqui Tá bom, então valeu, até a próxima boneca, tamo junto, valeu Ai, que droga, droga, eu não queria trabalhar agora Eu tô cansada, doido pra comer alguma coisa Mas valeu a pena pela resenha Tá, agora eu vou fazer o seguinte Agora eu vou atrás dessa bruxinha do Maurício Moura Volta aqui, bruxinha Uhul Consegui agora todos os carros Ah, daquela boneca lazarenta Agora eu vou conseguir viver de renda passiva Porque eu vou vender todos E eu vou namorar um cara da concessionária Pode ser o Tecar E ele vai gostar de todos esses carros E eu vou viver de renda passiva Tomara que aquela boneca não me encha Ai, pra não encher meu saco Eu vou pegar esse pretão aqui Olha, olha, olha Ih, tá aberto pra mãe Ih, ah Ai, o caldo engrossou um legal Ai, ai, caramba Saindo pelo buraquinho Legal Agora eu tenho que procurar A lazarenta da bruxinha do Maurício Ah, Ravena, Ravena A Ravena está... Cadê a Ravena? Ah Era pra ela estar ali Mas olha Parece que eu encontrei todos os carros Eles estão... Ih, ela tá dirigindo o carro Pronto, estacionado Ela tá bem ali Legal Mas parece que a bruxinha está... Ela é a bruxinha das trevas Ela não é a Ravena normal Ela é a Ravena das trevas Então a gente tem que tirar a maldição dela Pra ela devolver os carros Pra boneca do Rounds Nossa senhora Ela deve estar muito suada Olha o que ela tá fazendo com os carros Virou uma paciência pesada Ai, droga, droga, droga Só tem uma pessoa que pode me ajudar nessa missão Ai, eu já sei quem é Vou chamarem meu grande amigo Scorpion Gamer Deixa eu ver se ele vai me atender, guys Ah, ah Ah, ele tá... Ele tá gravando em pé Não, não vai dar não Tá, agora ele tá ocupado Ai, ai Legal Tá, vamos em busca da Ravena bruxinha E agora Eu vou ter Ela de uma vez por todas Volta aqui bruxinha Não, perseguição Perseguição, perseguição Eu sabia Eu sabia Eu vou pegar a Ravena bruxinha Eu vou pegar a Ravena bruxinha Eu vou pegar a Ravena bruxinha Volta aqui bruxinha Volte Volta a caceta Você não me manda Vou roubar esse carro O mais caro da boneca Não, esse aí não O mais caro da boneca Ai, droga Eu vou ter que salvar a boneca Eu falei Era uma enganação Pronto Agora eu vou pegar ela de uma vez por todas Com a boca na putinha Cadê ela? Cadê ela? Vou vibrar aqui pela parede Aqui, passei Pronto Ha ha Luz bigóia Não me pega Vou te pegar Vai não Vai não Você beijou eu Eu tô sendo curada Meu dono de flecha Vai te curar Ha 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 Ai, que lingona Ha ha Olá, pessoal Aqui quem fala é a bruxinha E eu quero todo mundo ver bem Yes Agora, beleza, bruxinha Agora que eu te salvei Eu vou devolver Todos esses carros Pra boneca do round 6 Yes Eu vou salvar o dia Uhul Toma, Scorpion Ai, droga Toma, Scorpion Não tem problema Legal Tá, agora é só eu ligar pra boneca E ver se ela vai vir aqui Ha 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 Alô, fleche Ha 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 Alô, bruxinha Pode vir aqui, bruxinha Eu não sou a bruxinha Tô me confundindo já Ah, desculpa Round 6 Pode vir, boneca Pode vir Não Esses carros Não Não me interessam mais Eu quero um Fiat Uno com escada agora Pode ficar com todos pra você Ah Ah, que Por que você não quer esses carros, jogo? Ai, por que eles não são meus, garoto? E eles tem uma maldição Que atrai um incrível Hulk Que distrai Tudo Eu não acredito Você me pôs numa enrascada Eu sabia que você era uma bilhão Ha 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 O bruxinha disse que eles seriam Splash Eu vou ter que acabar com essa maldição Toma Não Ah Ah Ai Luke, eu dei a explosão Prontinho Agora que eu acabei com esses carros amaldiçoados O incrível Hulk vai ficar bem Fogos é difícil Me dão dor de ouvido Ah Flash Hulk está curado Ai, que bom O Flash salvou o dia mais uma vez E agora finalmente Dá pra fazer mais besteiras Com o Multiverso E com a linha do tempo Galera Eu espero que vocês tenham se divertido Com essa bagunça Que foi o vídeo de hoje Tamo junto Até a próxima brincadeira E tchau